Pessoal, essa luzinha aí é muito boa. Ela tá carregando com o sol agora e de noite ela liga automaticamente com o sensor de movimento, né? Eu vou deixar o link dela de referência na descrição pra quem quiser conferir, mas essa é a melhor, porque ela ilumina tanto pra baixo quanto pros lados. Tem alguns modelos que só ilumina pra frente. Essa ilumina pra baixo e pros lados. Sensacional, pessoal. Deixem o like, se inscrevam no canal e quem quiser conferir o link na descrição, ela é a bateria e carrega sozinha. Muito show!